Irmã, calquei nada pra você ver Mas a gente só tá com roupa de piscina Irmã, tive uma ideia Vamos brincar de água Mas pera aí pessoal Vocês deram seu like Eu acho que não Então deixa lá que se inscreve no canal E bora lá pro vídeo Vem cá pessoal Eu vi a espadinha de espuma Eu vou me molhar Isso, se ela se molhou Vamos molhar de novo Eu vou me molhar Eu vou me molhar de novo 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 Bom, vamos lá, pessoal. E aí, gente, pessoal. Mais um pouquinho. Vai, gente, ó, obrigada. Vou filmar vocês. Vai falar, calma aí. Uma coisinha, calma aí. Vai ficar aí, tá bom? Uau. Vamos lá. Vamos lá. A bola está ali. A bola está ali. Pessoal, vocês vão ver que está lá. Então, está lá na mão. Pessoal, não faz isso, já o caminhão cheia. Está bom, você está bem. Eu vou fazer uma sopa bem bonita e eu vou fazer um suquinho de limão. Se vocês gostam, comenta aqui embaixo e fala. Eu gosto de suco de limão. Você gosta de suco de limão? Eu gosto. Eu também gosto muito. Muito, muito. Eu gosto muito. Tá, tá? Tá, tá? Tá, pessoal. Ela está me metendo. Ela não é, né? Não. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Tem que mexer mais, muito, muito, para pegar mais o sabão. Eu sou o macau, eu sou o macau do pessoal. Eu sou o macau do pessoal, eu sou o macau do pessoal. Eu sou o macau do pessoal, eu sou o macau do pessoal. Eu sou o macau do pessoal. Vamos lá, vamos lá. 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 Mãe, você tem o meu cabelo? Você tem o meu cabelo? E eu? Vamos lá. Eu gosto de molhar. E sim, meu Deus. Pessoal, eu vou virar a sereia de verdade. Vocês querem? Eu virei sereia. Pessoal, eu virei sereia. Pessoal, eu virei sereia. É meu. É meu, Moisa. Não vai levar a espuma, não. A minha é daquilo. Eu virei sereia. Eu virei sereia. Agora é a hora verdadeira. Quieta sereia. A hora verdadeira. Pessoal, eu vou me malhar. Vai, rapidinho. Vou tecer. Rapidinho. Eu vou me alentrar no chão. É para voar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.